Olá, pessoal! Acabou de chegar uma prensa da hora, hein? Super novidade. Seja bem-vindo ao canal Mário e Marias. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente o que você vai achar do vídeo, porque neste momento você vai conhecer ela, a prensa automática da live, essa novidade, tá bom? E vamos fazer o unboxing e vamos já fazer o teste. Bora lá? Chegou aqui, ó. Easy Press. Live Sub Easy Press. Vamos abrir. Vamos pegar um pequeno estilete aqui. Um... 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 Live Sub Easy Press. Olha que linda a caixa. Confere aí. Hum... Já abriu aquele cheirinho de coisa nova já. Ó. Manualzinho. Adivinha a cor que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. A rosa. Cabo de energia, ok. E é isso. E é isso. E é isso. Olha que linda, gente. Deixa eu ir pertinho para vocês verem. Olha que coisa linda. Olha o logo. Prateadão. Aqui onde vai para a caneca, né? Sisteminha ali embaixo. Os botõezinhos aqui que vai indicar. Configuração, ok. Garantia da live. Cabo de energia. Top, hein? Gente. Super leve. Já comente aí o que vocês estão achando. E agora nós vamos colocar ela para funcionar. Estamos aqui com a prensa. Confere sempre a voltagem, ó. Vou conectar aqui atrás. Essa aqui é 120. Olha que legal quando a gente conecta. Fez o barulhinho. Então, primeiro, a gente vai, segundo o manual, configurar a temperatura. Então, a gente deixa o botão apertado por 6 segundos. 3, 4, 5, 6. Começou a piscar o laranja. Solta. Aqui nós vamos regular a temperatura clicando uma vez, ó. No meio é 190 graus. Aqui é 195 graus. Aqui no último é 200 graus. Então, vamos lá. No primeiro é 180. 185 graus. 190. 195. Beleza. É aqui que a gente quer. Vamos esperar 5 segundinhos. Configuração de temperatura. Configuração de temperatura. Salva. Agora, nós vamos apertar durante 10 segundos. Deixar apertado 10 segundos para regular os segundos, o tempo. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, agora é o verde, ó. Beleza? No meio, o padrão é 80 segundos. Mas vamos deixar 90 segundos, que é onde a luz está apagada, tá? Que é o penúltimo, para garantir. Então, agora a gente deixa ela salvar a configuração e vamos iniciar o processo de produção. Feitas as configurações desejadas, vamos começar a sublimar. Um clique. Ligou. Está piscando laranja, certo? Está piscando. Fiscando quer dizer que ela está em aquecimento, tá bom? Então, enquanto ela está aquecendo, a resistência está esquentando. Vamos aqui cortar o que nós vamos sublimar. Pegando nossa caneca aqui, cerâmica nova, também live, tá? Qualidade live. Todos esses produtos, papel, tinta, caneca, prensa, você encontra no loja marimarias.com.br. Vamos colocar a fitinha térmica. Bem posicionado. Ok. E vamos aguardar o momento do aquecimento, quando acender a luzinha verde, tá? Prontinho. Ela emite um barulhinho, um efeito sonoro, acendeu a luz verde, está pronto para a gente colocar o produto a ser sublimado. No caso, uma caneca de cerâmica. O próprio peso do produto, ela vai identificar e ela já vai saber as configurações automáticas, tá? Quando a gente colocar aqui dentro da resistência, ó. Colocou. Ela mesmo pressionou, tá? Tá bem firme, uma pressão bem legal. Ok. Travou aqui, né? Começou a piscar a primeira luz. O que que acontece? Da primeira até a última luz, ela vai indicar a evolução do processo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá piscando a primeira luz aqui, ó. Certo? Com a evolução do processo do aquecimento, vai acendendo todas as luzes. Quando todas as luzes, todas as luzes estiverem acesas, sinal que já finalizou ou estará finalizando todo o processo. Legal, né, gente? Ela já está na segunda luz piscando, ó. Já está a evolução, ó. Ó, ó. Piscou a terceira. Ó lá. Quarto botãozinho. É. Quarta luzinha. Então já está pra finalizar, viu, galera? Certo, a descrição no vídeo. Ó. Prontinho, chique. Bora conferir se ficou boa. Vou pra trás aqui. Gente do céu. Olha a qualidade dessa caneca. Está vendo alguma imperfeição? Na dica de nada. Perfeitex. Ó, Mario Bros. Gostaram, galera? Não esqueça de comentar, curtir, se inscrever no canal. Estou aqui em casa diretamente apresentando pra vocês esse lindíssimo e novo equipamento, né? Top, né, gente? O que é de mais moderno é imprensas cilíndricas. Bora lá? Ó, aqui, ó, enquanto eu faço minha caneca, pode rolar um churrasco, né? Sublimação pode ser no seu local de trabalho, na sua casa. Isso que é legal. Eu fico imaginando isso aqui num quiosque de shopping ou no seu ateliê. Temos dela tanto no rosa quanto nesse azulzinho aqui também da caixa, ó. Olha que lindo esse azulzinho também. Tá? Pessoal, obrigado pela audiência. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.